O Brasil criou em outubro quase 67 mil empregos com carteira assinada, um aumento de 0,17% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Três setores apresentaram expansão do emprego em outubro, comércio, serviços e indústria de transformação. No ano, o Caged acumula quase 1 milhão e 600 mil postos de trabalho.